Olá meus amigos, olá meus irmãos, voltamos com mais mensagens que edificam. Estamos falando sobre as mulheres da Bíblia. Nós vamos dar continuidade a mais uma mulher da Bíblia. Então nós estamos falando sobre exemplos de mulheres da Bíblia e tem uns exemplos bons e tem uns exemplos ruins também. Hoje nós vamos estar falando sobre a Eva, um estudo breve sobre a Eva. Aqui nesse estudo tem bastante coisa para se falar nessa passagem de Gênesis 3, que fala sobre a tentação de Eva. Tem bastante informações aqui a qual nós podemos estar aprendendo, mas nós vamos estar falando aqui um estudo breve sobre a Eva, sobre a tentação. Estudo breve sobre a Eva. Olha, vamos começar aqui. O que significa Eva? Mãe de todos os viventes. Antes da queda, vem primeiro a tentação. Antes de nós cairmos, vem primeiro a oferta. A proposta. E cabe a nós escolher o certo e ficarmos com o que Deus nos ensinou. Então a tentação, ela vem para qualquer pessoa. Não é pecado você ser tentado. O pecado é você ceder ao pecado. Você obedecer aquela tentação. A tentação, ela vem para qualquer pessoa. Mas é pecado quando você cede aquela tentação. Então, ah, estou sendo tentado. Não é um pecado. É uma luta ali que você está passando, só que vai ser pecado quando o quê? Quando eu obedecer aquela tentação. Então aqui, cabe a nós escolhermos aquilo que Deus nos ensinou. Ou seja, rejeitarmos o pecado. O papel da tentação. Primeiro, nos mostrar o que Deus proíbe. E falar para nós que aquilo é bom. Que aquilo é o certo. Primeiro, vem a tentação nos olhos. E faz você ver aquilo que é mal parecer bom. E faz você ver que você pode sim comer. Ou seja, saciar o teu corpo. A tua vontade. Aqui nós estamos falando de Eva. Então a Eva, ela viu o fruto aqui em Gênesis 3. O capítulo 6. E vendo a mulher que era árvore boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e pegaram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então aqui no versículo 6, do capítulo 3, Gênesis. E vendo a mulher que era árvore, que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos. Então a tentação, ela veio primeiro mostrando para Eva, ou seja, com a visão. Então aqui ó, a Eva viu que o fruto era bom, e ela pegou. Então aqui ó, as chances de você cair, as chances de Eva cair era maior, porque ela viu. E eu observei aqui, uma coisa que aconteceu aqui em Gênesis 3, que a conversa durou muito, a conversa de Eva com a serpente durou muito. Ou seja, ela deu ouvido para a serpente, além dela olhar o fruto, ela começou a dar ouvido à serpente, E neste momento ela já foi enganada. Então ela foi tentada, e ela estava cedendo à tentação. E aqui a conversa demorou muito. Eu faço aqui essa pergunta. Onde estava Adão? Eva não foi criada para auxiliar Adão? Por que estava sozinha? Na criação da mulher, Deus disse que não era bom o homem ficar sozinho. E a mulher também não é bom ficar sozinha. Gênesis 2,18 Por isso Deus a criou para andarem juntos. Então a Eva, ela cedeu à tentação. Ela obedeceu àquela tentação. Então no momento que você for tentado, você não ceda à tentação. Não obedeça à tentação. Clame a Deus e fique na posição que Deus te colocou. Ou seja, santificar a sua vida em Deus. Se dermos ouvidos a voz da tentação, nós vamos o que? Cair. Nós vamos ser enganados mais e mais. Então aqui no 2. O segundo papel da tentação é a tentação na mente. O que a tentação na mente faz? Faz fantasiar, criar lugares, cenários, oportunidades para executar o que você viu. Então ela viu oportunidades para... Ela viu o fruto e ela teve a oportunidade de criar aquele cenário. Que ela ia comer o fruto e não ia acontecer nada. Tanto que a serpente diz que se eles comessem o fruto, eles não iam morrer. Tanto que ela começou a imaginar. Eu acredito que ela pensou. Ah, a serpente deve estar certa. E começou a dar ouvidos. Neste momento ela já estava sendo enganada pela serpente. Então aqui o segundo papel da tentação é a tentação na mente. Faz você o que? Imaginar que aquilo que é mal parecer bom. Ou seja, é um engano que você, se você se deixar ser dominado por esses pensamentos, é uma chance de você cair. Então nós não devemos dar lugar para Satanás na nossa mente. O mal ele vem na nossa mente. Mas nesse momento nós devemos rejeitar. Porque se ele ficar ali, ele vai começar a criar raízes. E essas raízes vão nos levar para o abismo. Então aqui é lugares, cria lugares, cenários, oportunidades para executar o que você viu. E na mente ali, a tentação fala que vai dar certo. Que ninguém vai ver. Você pode pegar aquele fruto, ninguém vai ver. Você pode fazer aquilo, ninguém vai ficar sabendo. Então não dê ouvido para a voz do tentador. O tentador ele quer ver o seu mal. Não quer ver o seu bem. Eva viu e desejou e viu que era a árvore desejável para dar entendimento. Ela não ia morrer. Ia se abrir os olhos e ia ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Ela tinha essa ideia. Eu vou comer, não vai acontecer nada. A terceira tentação foi no corpo. Tomou do fruto e comeu. E pecou e fez o seu marido também pecar. Ambos foram contaminados e perderam a comunhão com Deus. Então a tentação, ela faz isso. Ela além de prejudicar você, de te destruir, ela faz... A tentação não, a tentação quando você cede à tentação. Ela faz você o quê? Se destruir. E no momento que você cede à tentação, aquele mal, aquela maldição vai ficar sobre a sua vida e vai cobrir também outras pessoas que estiveram ao seu redor, se deram ouvidos também à sua voz. Então nós devemos o quê? Ser dirigidos pelo Espírito Santo para que nós possamos também abençoar outras vidas, levar também mensagens que dificam, levantar a vida de qualquer pessoa. Não fazer a pessoa também ser destruída, cair no abismo. Mas que nós devemos entender, se eu ceder à tentação, o mal, ele vai tentar me dominar completamente. E neste momento o quê? Eu vou fazer também outras, ou seja, pessoas da minha casa também, eu abro a porta para aquela maldição, para aquele mal entrar. Que foi o que Eva fez ao ceder à tentação, ao ela obedecer à serpente, ela comeu do fruto e ela morreu. Morreu o quê? Espiritualmente, aquilo que Deus falou realmente aconteceu. E o que ela fez? Ela começou a compartilhar aquele mal, aquela desobediência para com seu marido, Adão. Ou seja, ela começou a compartilhar aquele erro, que nós não devemos fazer assim. Eva, Eva deixou este exemplo, um péssimo exemplo, que nós não venhamos pegar este exemplo. Nós venhamos obedecer obedientes ao nosso Deus e santificar a nossa vida. A tentação, ela vem, mas rejeite a tentação, porque a tentação, ela vai mostrar que é bom aquilo que não é bom. Então, rejeite a tentação, não aceite, para que nós venhamos santificar a nossa vida e de outras pessoas também. Que essa mensagem edifique a sua fé, que edifique a sua vida. Então, vamos seguir exemplos das mulheres que venham santificar, não somente a sua vida, mas também a vida de outras mulheres. E santificar também toda a sua casa, no nome de Jesus. Para finalizarmos aqui, eu marquei aqui, exemplos bons e ruins tem na Bíblia. É a nossa escolha de qual exemplo seguir. O bom é que já sabemos os resultados. Então, se você viu o que Eva fez, você entendeu o que Eva fez e que ela teve prejuízo, ela e Adão, pela desobediência, nós podemos pegar exemplos aí e pensar conosco. Nós não queremos desobedecer a Deus, porque eu já sei o fim. O fim foi mal. E tem aqui também um ditado popular, que diz, O inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Então, vamos pegar esse exemplo da Eva. Não vamos seguir a este exemplo, de ver que Eva, ela desobedeceu a Deus. E ela se afastou de Deus. Não somente ela, mas também o seu marido, Adão. Vamos ficar na palavra de Deus e santificar a nossa vida. Não ceda a tentação. Rejeite a tentação. Abra, sim, o seu coração. Ceda a palavra de Deus, no nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu deixo para edificar a sua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe.